Acompanhe o trabalho em Emerson Brasa Music.com.br Uma visita ilustre aqui, ó Leandro Paulo Senna, compositor da Dragões da Real Opa! Vamos junto! Ei pessoal, vem aqui comprar aqui com o Brasa, meu parceiro Grande amigo aqui, ó Os instrumentos da mais altíssima qualidade, hein? Vou tocar um pouquinho aqui, ó Só pra vocês entenderem como é, hein? Vem aqui com o Emerson Brasa aqui Melhores instrumentos aqui Tá com o meu parceiro aqui Esse aqui tá desafinado, mas deu um parceiro barato, né rapaz? Esse aqui é só pra quem durar na parede, né? Que ele vai comprar aqui uns dois mil reais Vencedor do Sambinheiro Carnaval 2018 Tamo junto, rapazes Obrigado pela visita Tamo junto, obrigado Valeu, valeu, rapazinha Fez o som final